Música Fala aí pessoal do Ultimate Gamer BR, tudo beleza? Aqui fala o seu amigo Guilherme Rosa, hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do game LEGO City Undercover Jogo aí, exclusivo para Nintendo Wii U Vamos pressionar o Start aqui então, dar um Load Game Estávamos com 5,5% do jogo completo Vamos dar um Yes Carregando E confirmar o nosso Load Ok Vamos então abrir nosso comunicador e ver o que querem conosco né? Lô Escravizaura Bem, está bem assustado, mas você ainda está fazendo melhor do que o meu irmão usual Oh, por favor, cara Você está assustado! Eu acho que você tem provado seu trabalho, o que é bom, porque eu preciso de você ir ao ofício no meu lugar de limão O que é isso? O que é isso? O que é isso? Me torna o meu irmão, por ser muito familiar com mim, o que eu regretto como ele é meu pai Se você encontra alguém lá eu quero que você, lidem com eles, entende? Sim E enquanto você está lá, as pessoas que empreendam meus serviços valem sua privacia Então não olhe meus recordes! Eu não sonharia disso. Isso é muito excelente, velho, em nome da lei. Em nome da lei esses assassinatos todos. Uou, 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 uou! Vocês tem que esperar o sinal, hein? E se não tem sinal, a cidade de bandeirantes. Então eu posso passar a hora que eu quero também. Esses palhaços. Mas a gente tá atravessando na focha. Morre, diabo. Deixa eu atravessar na focha, caramba. Nossa, esse carrinho é muito tenso. Você dá uma viradinha e ele se dobra todo. Nossa, mas que cobra isso aqui? O negócio é arranjar dinheiro, mano. Já estamos com quase 22 mil daqueles lá, velho. E eu ainda não descobri pra que serve o dinheiro principal ali do lado esquerdo, velho. Que geralmente tu pega em torno da franquia lego. Não descobriu, né, que gasta. Tem que dar uma olhada depois se o jogo vai me dizer ou se eu vou ter que descobrir sozinho. Tá tenso aqui, mano. Tô na dor, tem que ver isso aí. Uh! 22 mil. Oh! Olha bichinhos de bola! Que legal! A galinha, as porcos. Que os porcos o tenham. Tá, isso foi um efeito de tiro muito ridículo. Parece que eu tava soltando um catarrão. Que nojo, ó. E aquele parque é legal também, mano. Opa, tem uma moto aqui. Eu quero a moto. Eu quero a moto. E quero já. Eu quero a moto já. Moto já, já, já. Moto já. Uhul! Uhul! É, cara. Não é Lego GTA, mas nós rouba todo. Seus malditos. E até agora nenhuma notícia desse jogo sair para outras plataformas. Por enquanto continua exclusivo para Nintendo Wii U. Lembrando que teremos, na metade de abril, mais ou menos, o lançamento da versão do 3DS que se passa dois anos antes desse aqui. Não é o mesmo jogo. Vamos ver então o que que é com alarme. O que eles estão fazendo lá? Um, dois... Tem que prender o ninja. Parando, ninja. Ué, cadê ele? Ele tá ali em cima? Tá. Tá na parte de cima do telhado. Como é que eu vou subir agora? Cadê o negócio para subir? Ai, cadê? E ele tá indo lá para o topo da torre, mano. E eu não vi o gancho ainda que eu tenho que me agarrar. Ixi! Ele tá passando de prédio em prédio. Persiga ele! Rápido, Chase McCann. Não temos muito tempo. Parece que eu tô com uma batata na boca. Ai, que delícia. Adoro batata. Caraca, eu não consigo subir lá, mano. Sou muito maneta. Vou quebrar tudo, então. Só de róivo. Para deixar de ser palhaço aí, bandeirantes. Pulou para outro prédio. Ok. O intruso tá escapando pelo telhado. Eu sei, cara. O que é que eu faço o quê? Não dá para subir nesse mastro. Dá para subir aqui também. Tem que ficar dando a volta que nem um idiota, né? Porque eu não achei o gancho. Devia ter um gancho só no começo. Fugiu, eu acho. Nossa! Tchau para mim. Eu nunca vou pegar esse cara a tempo. Ele dobrou. Já era, meu irmão. Sim, eu já entendi que ele vai dobrar e vai subir, querido. Opa! Aqui dá para subir. É só para passar uma grade. Ele tá me trolando hardmente, mano. E nem em cima do telhadão ali eu consigo. Esses montifuges de bandeirantes. Isso aqui eu não tenho habilidade ainda necessária. Parado, ninja! Eu tô te vendo. Porodo! Ele vai pular? Será? Com licença, policial. Ai, ai! Ô, diabo! Para, que eu quero subir! Com licença, palhaço. Cara, eu acho que eu vou ter que dar um replay. A gente já volta. Voltamos, galera. Achei, era nessa maldita placa que eu não tinha visto. E agora eu vou ter que correr até o maldito ninja, velho. Aqui por cima dos prédios. Agora ele já tá lá me esperando, né? Engraçado que o cara não vai fugir. Não tem como falhar a missão, né? Tem só como ficar travado que nem eu tava. Tá, deixa eu ver. Pega o dinheiro aqui. Sobe para cá. Tem uma escada? Não, mas tem um troço pra... Pra pular like a boss. Essa prescrição teria sido da hora que eu caí. Pois sou latino americano e nunca me enganou. E é só os negócios brancos e azuis que eu posso pegar. Tang mudou. Tem Tang Pro. Com vitamina A, vitamina B e ferro. Não. Volta aqui. Eu ainda não acabei contigo, seu palhaço. Uh! É nóis que voa, Harry Potter. O que que tem aqui? Acho que nada. Ah, tem que pular pra lá. Jerônimo! Gertrudes! Seguindo a trilha de dinheiro, velho. Não tem erro. Se seguir a trilha de dinheiro, nós descobre. Tá. Escalar aqui. Bonitinho. Nossa, quanto pombo! Infestação! Imagina se todos esses pombos resolvem fazer cocô ao mesmo tempo. Já era a cidade, né? Alô, vigilância sanitária. Você tá me ouvindo? Estamos quase lá. Eu vi isso aqui na animação. Ir lá no telhado. Triste não ter como ir pro outro lado, né, cara? Pegar o mesmo caminho. Cuidado! Cuidado! Uquei! Uquei! Pulaia! Trabalhei! Eu pensava que Mãe tem inimigo lá por mim. Eles meio que são. Eu estou em seu lugar. Por que você estava no seu ofício? Eu estou tentando encontrar meu pai, Chase. O que? Como em um cabelo de pagamento? Não, não. Eu quero dizer que apenas antes de desaparecer, ele estava visto em uma limousine. Uma de Chan's? Eu acho que sim. Mas a única coisa que eu encontrei em Chan's ofício eram pão de dinheiro de papalardos. Papalardos? Sim, o lugar de arroz com os carros, você sabe. Sim, eu me lembro. Então, se Chan's trabalhando para Vinny Pappalardo's gang, é Vinny que trabalha para Rex? Ei! Onde você vai? Chan deve estar mantendo meu pai em algum lugar de outro lado. Stop! Isso é muito risco. Eu vou encontrar seu pai. É o menos que eu posso fazer. Eu não vou deixar você endangiar meu pai, só para que você possa fazer o passado. Isso não! Por que eu quero te ajudar. Desbloqueei a corrida livre e descobri que, na verdade, o maluco ali está trabalhando para o cara do sorvete. Capítulo 6. Tudo na família. Então, agora nós vamos para o cara da companhia do sorvete para descobrir se ele que está trabalhando para o Rex Fury. E não esse chinês desgraçado aí. Vou atender a ligação. O que você encontrou no meu ofício, driver? Oh, nada. Eu acho que um animal entrou e colocou o alarme. Alguma forma de maluco. Não de novo. Isso é por isso que eu disse para você não botar carros em lá, idiota! Então, não se preocupe. Ninguém sabe que você está trabalhando para o Vini Pappalardo. Excelente. O que? Você olhou para meus recordes! Desculpe, eu não consegui a ajuda. Mas, uau, Vini Pappalardo é um pouco de criminoso. Talvez assim. Mas, além de mim, Vini Pappalardo tem bastante tempo. O que? Eu sou muito maluco! Vini Pappalardo! Você está atrapado! Também, ele não confia em ninguém. Não desde que Mo, seu cara direto, foi atrapado. Ah, Vini provavelmente estaria muito orgulhoso para alguém que poderia ajudar com isso. Oh, sim. Você poderia apenas roubar um carro de prisão e então pegar ele fora da sala de corte, onde ele está sendo sentenciado hoje. Espere um minuto. Você não está pensando em se juntar a sua equipe, não é você? Você é meu driver! Não por muito tempo. Se eu puder pegar Mo out of jail, isso poderia ser meu caminho para Vini's gangue e me dar um passo mais perto de Rex. Ei, Chase! O que você precisa? O que você pode me dizer sobre o cara de Vini Pappalardo do lado esquerdo? Mo DeLuca? Ele não é realmente um criminoso. Ele é apenas Vini's cousin. Então, por que ele está sendo sentenciado? Ah, deixa eu ver. Ah, uau! 412 violações desprezadas. Parque de tickets? Então, eu acho que não vai realmente importar se ele não vai para a prisão. O que você está comendo, Chase? O Chan está trabalhando para Vini, e eu estou bem certeza que Vini está trabalhando para Rex. Mas para entrar com Vini, eu vou precisar de ele me confiar. Por que você está comendo Mo DeLuca? Isso não parece muito bem no livro. É a única lei que eu tenho. O departamento tem um tráque de transporte de tráque de prisão que eu posso comprar? Talvez. Beleza, agora nós vamos precisar roubar, né, ou então pedir emprestado um carro da prisão para escapar com o braço direito do Vini Pappalardo, que é o chefão ali que pode me levar até o Rex Fury, né. Então a gente vai pedir emprestado para ele, digamos assim, né. Entrando na gangue, podemos chegar mais perto. Quando eu estava correndo ali, eu vi um cara com cabeça de faraó de cueca, e agora tem um cara, isso aqui é uma mulher vestida de mulher das cavernas e um gorila. Essa cidade é muito estranha, eu vou deixar isso aí para lá. Opa, mas tem aqui um super brick. Eu quero pegar. Vou te pegar, 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 vou te pegar. Te peguei. Tá, preciso de um carro. Parada. Nome da lei. Ou parado, né, com esse cabelo de viado não é nem para saber quem tu é, se tu é homem ou tua mulher. Olha a cabeleira do Zezé. Será que ele é? Será que ele é? Agora a gente precisa dar a volta e subir pelo viaduto. Viaduto principal. Ah, hein, é 25 de março. Fazer compras. Adoro. Cansei de andar na contramão. Só que não, que eu sou vida louca. Agora dobra aqui. E vai direto para pegar o caminhão. E resgatar o cara direto na corte judicial. O engraçado é que pelo que eles falaram, ele não foi preso por negócios... Nossa, um Godzilla. Ele não foi preso por negócios ilegais e crimes. Ele simplesmente tem 420 dólares em multas de estacionamento. Ou seja, ele não pagou a taxa de estacionamento. Por exemplo, na minha cidade existe a Zona Azul, né? Que é onde tu tem que botar o dinheiro na maquininha para pegar um ticket para deixar estacionado. As outras cidades do Brasil também devem ter. Então é a mesma coisa. Ele simplesmente não pagou o estacionamento e foi acumulando multas. E por isso foi a corte, a júria até para ser preso, né? E eu preciso resgatar ele para agradar, né? O Papa Lardo. Para entrar para a gangue dele e sair de vez da gangue desse chinês desgraçado filha da mãe, né? Lá, a minha limousine está super poderosa. Quando ela fica brilhando assim, quer dizer que eu consegui um bônus máximo, né? E eu fico invencível por um pouco de tempo. Uh, 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 sou invencível. Ok, irmão. Batalha avançada. E ganhei muito mais dinheiro, claro. Opa, eu passei. Calma aí. É bem ali. Onde eu tenho que ir? Vamos a pé agora. Loucademia de polícia. O negócio é Cooper, mano. Para ficar com o Cooper feito. Ali dentro. Um caminhão na prisão. Será que o cara vai emprestar de boa? Está dando um oi para mim. Olá. Impossível. Sim, senhor. Ele disse que vai ficar com muitos problemas se me emprestar o caminhão. Mas, se eu puder levar essa caixa até ele e ajudá-lo, ele vai me deixar. Pronto. Quer que eu monte a moto para ti? Está prontinha. Nossa, não foram incluídas as rodas, cara. Agora eu vou ter que procurar rodas para botar nessa moto do cara. Que ridículo, mano. O que é que vem de uma motocicleta sem roda? Opa, dá para abrir isso aqui. Vamos ver. Tem mais um personagem para desbloquear ali dentro. Tem desbloqueado muito, né? Você desbloqueou. Guarda da segurança. Onde é que eu posso achar essas rodas? Aqui dentro, talvez? Vamos ver. Ó, brite sessamo. Tupi, tupi, tuparidu. Aí, uma roda já. Mas eu acho que isso aqui é uma roda, né? Nig stole my bike. Nig stole my bike. Nossa, cara. É muito lento para carregar essas rodas. Dovido que vocês já estão pesados assim. É uma bichinha. O cara carregou uma caixa com motor e tudo, velho. E agora nem para conseguir carregar uma roda direito. Vamos. E tem que pegar mais uma depois. Vou levar para ele ali. Toma, roda para tu. Colocar. Pronto. Forta uma. Não é um uniciclo, né? Um monociclo, que eles chamam. O que é isso aqui? Estou entendendo, eu. Ah, uma escada, mas eu não precisei da escada de bandeirantes. Tá, vamos pensar. Onde por aqui que pode estar outra roda? Eu não sei se eles colocariam lá em cima, velho. Na salinha não tá. Então é provável. Vamos subir e vamos ver. Ai, droga. Caí. E agora? Para entrar de novo. O que eu quero passar agora? Eu quebro tudo e me irrito há muito tempo. Não. Tem que dar toda a volta. Oh, meu Deus. Mas que beleza. Essa porta abre? Mas é claro que não. Custa quanto? Call win point. Oito mil. Eu não vou gastar, cara. Eu vou guardar para quando eu realmente precisar, né? A delegacia não tá. Aqui tá trancado. Dinheiro. Não tá aqui também a roda. Pior que com o scanner eu acho que eu não consigo achar a roda, velho. Que maldição. Vou ter que ir pelo outro lado agora. Ai, que desce. Ele deve estar bem perto lá. Porque geralmente esses tipos de missões eles deixam perto. Dá pra pular a grade aqui. Like a boss. E eu vou tentar subir de novo. Subir ali. Niggas, tô muito bem. Essa música é um inferno. Calma. Não caia. Cai, cai, balão. Cai, cai, balão. Na rua do sabão. Não cai, não. Não cai, não. Não cai, não. Não é aqui em cima também. E agora, meu Jesus? Aqui em cima? Vamos ver se eu consigo subir. Vamos subir. Deste lugar, baby. Vamos subir. Ai, vira direito. Aposto que tá lá em cima mesmo. Tô cansado de esperar. Tô cansado de esperar. Que você me carregue. Não diga que irá viajar. Não diga que irá viajar. Viajar. Porque se paro no aeroporto. Estou morto. Estou morto. O tempo vira e de repente eu ganho de três. Outra vez. Outra vez. Pegar meu corpo nu. Juntar seu corpo nu. Deixa eu ver. Dá pra ir aqui por baixo. Pegar mais um dinheirinho. E vamos ver se tá em cima da torre de rádio, né? Ô, botão de roda, velho. Será? Claro, é que todo mundo esconde uma roda em cima do topo de rádio, Huggy. Beleza, um super brick de 10 mil. Uh! E ainda não encontrei essa porcaria, velho. Mas que jogo mais mentiroso. Olha. Se ferrar. Tá aqui por baixo. Se não tá perto da Bahia. Ô, maninha. O Zanini me pegou. Agora eu vou ficar com ele. Nenhuma roda. Quebrar todos os objetos. Uma hora eu tenho que achar. Ou não, né? Ou você vai ficar preso pelo resto da sua vida sem encontrar nenhum objeto. Fracassado. Colodo. Fique na sua. Pegue leve. Pegue sua, Dijan. Vamos ver aqui embaixo. Tem uma porta aqui pra arrombar. Não, não é com essa aqui. Com criminosos, ó. Isto. Alô, Romura. Ah, só tem dinheiro aqui. Que lixo. Cobra que tabaroto. Opa, pista. Vamos pegar o detetive. Achei. O que tem aqui? Ah, velho. É só um brick, velho. Eu fiz tudo isso por nada. Porque a minha vida... É uma prostituição. Vamos procurar aqui a roda, então. Lol. Vara de pescar? Vamos pescar. Prepare-se. Joga. Peraí. Vamos ver se puxa. Puxa. Força na peruca. Lol. Pesquei a roda. Que isso, mano. Achei o pernão embaixo da água. Eu achei que nem tinha que fazer isso. Tipo, eu só tava ali pra zoar mesmo, né? E aí, de repente... Tá. Tem que levar até o fundão agora. Que delícia. Que delícia. Força, velho. Força nessa peruca Ai meu Deus Como é bom ser vida louca Vamos botar essa roda aí Meu filho Não dá nem pra correr Nessa porcaria E aí ele vai me liberar o caminhão né Não vai não, não vai não, não vai não No hospital, no Mario Filho, no Mineirão Não posso nem cantar muito Senão eu tô só Ou começo a tossir Pronto, tá prontinha tua moto Uma, duas Peraí, eu tô pensando num triciclo Ai ai, agora ele pediu pra testar a moto pra ele Pra ver se é segura Se for segura ele me dá acesso 3, 2, 1 Go Nossa, tem tempo ainda Uh É difícil controlar essa moto horrível Meu Deus É cara Go Speed Racer Go Uh É nóis que voa Harry Potter Nossa, a moto é rapidona Só que é muito instável Pra dirigir isso aqui Se ferrar Que dá uma volta de 500 metros Que legal Negócio é não gastar gasolina Que todo mundo sabe que motos são muito mais econômicas que carros Nossa, sério? Uh Uh Caraca, velho Cameraleta Nossa, e não quebra? Suspensão da moto é boa Mochabau Mochabau Aprovado Tenho celobotine de qualidade Eu não tô nem olhando pro mapa Tô só indo com a maré Com a maré É descobrir as coisas E agora tô na contramão Muito bem Carro de polícia na contramão Isso aí Tá sabendo legal As leis de trânsito Não existem leis para mim O meu nome é Anten Dagamon Que bom Nossa, vai dar com tempo de sobra, velho Ih, agora eu tô no meio do porto Vai começar a vir os tubarões Que? Exatamente Tubarões malditos Saindo do porto É vinho Vinho do porto, cara É tangue de uva Com água Forem de peidor na farofa Saco de lixo Eu tenho um longo trajeto ainda Claro que tem guerreiros E também fuzileiros Pra frente Pra trás Assim já é de mais Pro lado Pro outro Assim é muito pouco Ah, droga Passei Meu score perfeito Ah, tá Tá lá em frente É só passar do ladinho Não precisa nem passar por cima Que lixo, bom Vamos para lá Vamos a la playa Oh, 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 oh Vamos a la playa Oh, 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 oh Cheguemos No caldeirão É muito rápido Combo breaker Abre isso aí então Agora nós temos um transporte de prisão Espero que seja rápido pelo menos Você desbloqueou Time trials Uh, tem sistema de corrida No jogo Agora eu posso Competir pelo melhor tempo E tem veículos Secletos Cara Cebolinha Secretos Em toda a LEGO City Vamos continuar Nossa missão Muito obrigado Brother Aí sim Com direito a cela dupla E tudo mais Agora nós temos que dirigir Que nem os loucos Deixa eu ver Ai Já quebrei uma parte Não posso destruir Isso aqui antes de chegar lá não Senão vou ter que voltar tudo Já tá capenga Quero ver segurar um prisioneiro Aqui dentro agora Não interessa Índio corta a metade Ai caramba Sai Leia Leia Quero leia Ligamos num botel Bem longe do altar Um sonho de açúcar, suco e mel Um anjo embriagado Num disco voador Jurou que o nosso amor Era pecado Mas a verdade é Que a gente agrada a Deus Fazendo que imposto de renda Lixo Para de cantar porcaria Porque agora eu sou Um federal Eu sou um agente Penitenciário da lei Deve ser horrível né Os caras recebem super mal E ainda são ameaçados de morte Pelos prisioneiros Todo santo dia Cara Eu nunca Seria agente penitenciário Que coisa horrível Tudo culpa dos russos Quero melhor o mundo Acabe com os russos Eles tem bombas Será? Na verdade quem mais tem bomba Agora é a Coreia do Norte Mas beleza Nossa Olha o carro rosinha Que ridículo Parece carro de brinquedo Será aqueles carros que As crianças tem Que não é nem a bateria É aqueles lá Tipo de pedalar Aqui no sul A gente tem aqueles barcos Lá que ficam na água Nós chamamos de pedalinho É pedalinho Nas regiões do país também Aqueles patos Tá ligado? Que você vai pedalando E eles vão atravessando os lagos É top na balada Mano Eu não sei nem porque Que eu passei de tudo isso Agora tá aparecendo um monte De veículo penitenciário Eu podia ter roubado um E agora tô com duas vidas Só Para de falar E se concentra na direção Seu verme Kozo Kuno Yaru Baka Yaru Estamos longe da corte ainda E temos várias curvas arriscadas Caminhão na pra Tututu Caminhão na pra Tututu Olha que vista linda Para Um petroleiro? Babe Podia ter uma balé Tipo Fui o Willy pulando no oceano Assim velho Tá ligado? No horizonte Ele pulando velho Opa Gangnam Style Levitação de baleia É o que há O bom é que eu só perco É o HP batendo nos caras E não batendo Batendo na parede Não batendo nos caras Cheguemos Caramba Amém irmãos Amém Isso não é o último que você vê no Moe de Luca Se ferrou Se ferrou e entregou o prisioneiro para o cara errado E o cara ia pegar oito anos de prisão por causa de ticket de estacionamento Eu não falo com você Eu não falo com você Apenas me desculpe e me levou ao Albatross Se você insistir Mas eu não trabalho realmente para a prisão Então podemos ir para outro lugar se você quiser O que? Ah, cara Eu sabia que o Vinny viria para mim O que é o nome, garoto? Chase Não conhece? Não me importa Me levou para o usual Ah, legal Agora eu estou me perseguindo de novo Mas foi um bom plano Resgatar o irmão dele para poder entrar na gangue E se filtrar cada vez mais E ele já me deu a localização do esconderijo secreto, né, cara? É uma baita informação Não daria para conseguir de outra forma, não É, cara Eu sou um ótimo motorista Só que não Ih, virou o carro Já era Perdemos Tente de novo Ok Voltamos, galera Vamos agora escapar Não falharei de novo Passando pelas estrelinhas do Super Mario Galaxy É, cara Referências, mano Será que aqui nesse jogo tem alguma referência A algum jogo da Nintendo? Porque eu sei que no Need for Speed Most Wanted, né A versão do Nintendo Wii U Tem um cano do Mario Para você descer e você chega na fase 1-1, velho Tipo assim, no estacionamento, 1-1, né É muito da hora E um cano de verdade, cara E o carro desce mesmo Uma da hora Nossa, esse caminhão aqui é um tanque, velho Que é isso É lento Mas é forte Ai, meu Deus Os caras querem destruir, né Eu acho que esse criminoso aí é boiolinha Mas falo nada, né Tudo para pegar o Hex Fury E proteger a mulher Pois quero lhe usar Claro, farei qualquer coisa Para entrar na gangue Tava falando que Para ele é bom Mas o irmão dele é um chato de galocha E eu vou precisar fazer uma coisa impressionante Ai, droga Aqui o esconderijo? Legal Gostei Come around the back and let me out Thanks Moe, você escapou Nós estávamos apenas formulating um plano Para cairar você de Albatross Para Vinny Muito tarde Esse garoto te derrubou Agora sai do carro Thanks, Chase I'll be in touch Senhor Sim, senhor Bom pessoal O que eu queria mostrar para vocês é isso aí Espero ter gostado de mais um vídeo do game Lego City Undercover Jogo aí Exclusivo para Nintendo Wii U Se você curtiu o vídeo Deixa um like Adiciona os seus favoritos Se você gostou do canal E curtir o conteúdo nintendista Se inscreva Muito obrigado Por ter assistido o vídeo até o final E até o próximo vídeo Aqui no canal Guilherme Os Tchau pessoal Falows Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau